Beleza, escutando aqui agora Nacionais e possivelmente isolou Rapping Road, rapaziada aí Batendo pesado Vamos falar por outro tipo de desemprego Como eu sempre falo, tem o desemprego Conjuntural De crise econômica, estrutural Mudança estrutural da economia Ligada à tecnologia Temos um vídeo sobre esses dois Desempregos Desemprego friccional, que já expliquei Desemprego sazonal E agora vamos falar sobre desemprego por desalento Isso vem sendo falado muito Desemprego por desalento Significa desânimo Em outras palavras, a economia Dentro de uma crise econômica Num desemprego conjuntural O pessoal começa a desanimar pra procurar emprego Porque não acha emprego Ele procura, procura, procura e não acha Então imagine bem o indivíduo morando Por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro São Paulo O indivíduo morando lá na cidade de Tiradentes Lá não é São Paulo longe Quem mora em São Paulo sabe como é que é a parada Não tem metrô Tem que pegar um busão até Itaquera Pegar aquele metrozão esperto E sair em procura muitas vezes Então filhão É o seguinte O camarada Ele vai um dia Vai um mês Vai dois Ele desanima E aí O que que acontece Muitas vezes esse camarada Quando tem condições Ele parte pro subemprego Aqueles bicos Geralmente O cara ganha bem menos que um salário mínimo E as condições de trabalho são muito precárias E aí Você tá vendo No Brasil aí O ano passado atingimos 13 milhões e meio O setor de 12,6 13 milhões de desempregados E isso é um complicador Complicador muito grande Porque É uma mão de obra que fica aí Esperando Pra retornar aí O mercado de trabalho E o país não cresce Mas toma aí Enquanto tiver polarização ideológica Esqueira, direita e centro Essa parafernália que você vê aí Que todo mundo pinta o mundo melhor De cada um Ninguém vai no cerne da questão E eu com os nacionais aqui Matando o dragão E a da corpista do rote É nóis filhão Antes de você ser Polarizador Ou polarizado Vê a situação real do país Tá ligado? Mas não fica me Curtindo na minha cabeça Com essas migueladas aí Que eu tenho nada a ver É nóis filhão Tamo junto É nóis filhão